Amigos e amigas da Nova TV, Calau 14, telespectador vai acompanhando essas imagens do nosso Motolink, do nosso Raul Maxiama, um veículo Paraty, capota na RJ116, no PNC, na altura da floricultura, trânsito congestionado, muitos curiosos no local, Raul Maxiama. Animativo, Marconi, é mais um acidente impressionante nesse ponto, a Nova TV já fez várias coberturas, diferentes acidentes nesse ponto de mesma magnitude. Já tivemos até um óbito nesse cruzamento, estamos falando do cruzamento aqui no Pericê, onde existe um ponto de táxi e também um ponto onde floricultores aqui do município comercializam diferentes tipos de flores, mas que infelizmente tem esse lado negativo de muitos acidentes, acidentes com veículos que prestam serviços a hospitais, como foi o caso daquela van que transporta pacientes no município de Cachoeira, que tombou nesse ponto depois de colidir com outro veículo, enfim, uma senhora também que foi atropelada e faleceu nesse ponto, e a Nova TV busca através dessas matérias conscientizar os nossos motoristas e também as nossas autoridades que algo precisa ser feito para mudar essa realidade tão cruel e tão difícil do nosso município, envolvendo acidentes em vários pontos da cidade e até nas vias de acesso ao município. Dentro desse veículo, Paraty e Marconi, existiam três pessoas, sendo duas jovens, duas adolescentes e o condutor, um rapaz. Eles agora estão sendo atendidos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e em primeiro momento chegou uma viatura da Polícia Militar, que tomou conta do acidente e do trânsito até que as viaturas do Corpo de Bombeiros chegassem. Trânsito parado nas duas vias, nos dois sentidos e um grande movimento de pessoas acompanhando o trabalho dessas instituições, policiais militares e profissionais do Corpo de Bombeiros. Trânsito parado nas duas vias, nos dois sentidos e um grande movimento de pessoas acompanhando o trabalho dessas instituições, e um grande movimento de pessoas acompanhando o trabalho dessas instituições e profissionais do Corpo de Bombeiros. Agora já temos a liberação do trânsito, as vítimas foram socorridas para o Hospital Raul Sertã. Esperamos que as autoridades realizem campanhas educativas a fim de que possa diminuir o índice de acidente de trânsito em nossa cidade. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo.